1, 2, 1, 2, falando para teste, falando para teste, falando para teste, e aí galera, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 1, 2, e agora? Beleza? Ok. Fábio, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Ortega. Bom dia, chegou a hora, vem aí uma maratona de decisões, seu time surpreendeu muita gente ao se classificar com certa tranquilidade na primeira fase, venceu os três clássicos, quer dizer, chega com uma visão externa nossa diferente, o maior talvez respeito até. Queria que você falasse como é que você entra, como é que é a preparação para uma decisão seguida da outra, enfim, como é que o time está nesse momento? Sim, foram duas vitórias e um empate nos clássicos, e a gente entra muito fortalecido nesse mês, conhecendo muito melhor o nosso elenco. Falei na última, depois do jogo contra o São Paulo, que cinco vitórias para uma equipe grande, cinco jogos sem vitória para uma equipe grande, isso não é legal. Mas, por outro lado, a gente conseguiu rodar bem o grupo, para a gente entrar mais fortalecido, conhecendo melhor o elenco nesse mês de abril aí, que vai ser um mês muito decisivo. A gente viu o Rodriguinho conversando um pouquinho contigo, depois saiu, queria saber qual que é a tua ideia, porque foi o Camacho quem trabalhou naquele treino mais específico para o jogo. E também, se você falasse um pouquinho, como é que você está usando o Jadson um pouco mais centralizado nos últimos jogos, o Maicon um pouquinho aberto na esquerda em algumas partidas, se isso é uma ideia dependendo do adversário, ou se é uma ideia fixa para mudar o esquema do time? Desculpa a primeira pergunta, Rodriguinho. Rodriguinho está reclamando de uma dor no joelho já tem um bom tempo, e a gente achou melhor que ele ficasse lá dentro para fazer um fortalecimento e o tratamento, é a dúvida que eu tenho para amanhã. E, a respeito desse posicionamento, não é de acordo com o adversário, aquilo que eu vejo que é melhor para nós no momento, de deixar o Jadson mais centralizado, num posicionamento mais central, de mais inteligência, e ele tem isso com passes, com finalização. Então, essa ideia não é de acordo com o adversário. E o Maicon por ali, o Maicon já fez dois, três jogos por ali, agradou bastante, boa combinação com o Arana, o Arana chegando bem e a gente fazendo gols por ali, acho que foram quatro cruzamentos do Arana pelo lado esquerdo, com gols nos últimos jogos. Então, a ideia é essa mesmo, de deixar o Jadson num setor de mais pensamento. Carelli, tudo bem? Queria que você falasse da sua defesa, que foi sempre seu ponto forte, e agora sofreu gols em todos os últimos seis jogos, e agora para essa reta decisiva, como você falou, nesse mês de abril pode ter nove decisões, esses gols tomados podem atrapalhar bastante. A questão dos gols tomados também foi muitas mudanças no setor, muitos garotos jovens, jogando contra jogadores experientes, bons jogadores. Então, é normal, trato isso como uma normalidade muito grande, e esses gols que aconteceram, com uma defesa muitas vezes com três jogadores da base, a gente traz como aprendizado para que não aconteça no futuro, mas está tudo dentro do planejamento. Carilli, como o Ortega falou, o Corinthians começou o Campeonato Paulista, talvez até um ano, talvez um pouco desacreditado, mas por tudo que fez, chega forte para essas quartas de final. Você acha que é o time que chega mais forte para esse momento decisivo? Não falando em relação aos adversários, falando em relação a nós mesmos. Chegamos mais fortalecidos, chegamos mais confiantes, e só repetindo o que eu já falei, conhecendo melhor, podendo usar o Maicon aberto, podendo usar o Maicon fechado, Jadson por dentro ou aberto, Camacho no 4-2-3-1 mais recuado, ou no 4-1-4-1. Então, a gente aí abriu um leque de opções para esse mês, que vai ser um mês de muitos desafios. Pois é, você usou esse período já classificado para testar jogadores, como você falou. O que mais te agradou nesse período de tudo que você testou? Agradou o entendimento, até hoje, na reunião, antes do treino, mostrei um lance de bola parada, de falta lateral, onde a gente só entra na batida do jogador, e a gente não treinou para isso, com 3, 4 jogadores que precisou ir para o jogo contra o Linense, e a gente fez certinho. Isso dá uma satisfação muito grande para a comissão, que há o entendimento. Por isso que as repetições, desde janeiro na Flórida, elas acontecem, para que quando chegue nesse momento que você não consegue treinar, os jogadores sabem muito bem o que tem que fazer. Carilho, de novo aqui. Queria que você analisasse o Botafogo, o ponto forte e o ponto fraco, desse time que você não enfrentou na primeira fase. E também queria saber a sua opinião. Quem pega o adversário mais difícil? O Corinthians que pega o Botafogo, o São Paulo que pega o Linense, o Palmeiras que pega o Novo Horizontino, ou o Santos que pega a Ponte Preta? O Botafogo é um time que compete muito. Já estou passando isso desde quando terminou o jogo contra o Linense. Assisti o jogo São Paulo e Botafogo em Ribeirão Preto, 1x1, cerca de 10 dias atrás, 15 dias atrás. É um time que compete muito, e a gente vai ter que competir muito, para depois sobressair nas questões técnicas. Segunda pergunta. Cada jogo é uma história, mas a gente fala agora, teoricamente, é o Santos. Uma equipe de primeira divisão, uma equipe que disputa a Série A. Então, discutimos agora. Vamos apostar? Aposto que o Santos tem o adversário mais difícil. Mas cada jogo é uma história e muitas vezes as coisas mudam. Cariri, sobre alguns jogadores que estão votando do Departamento Médico, que já estão trabalhando, de alguma forma, nos gramados, Marquinhos Gabriel, Giovanni Augusto e o Cazin, você tem uma ideia de quando pode contar com esses jogadores? Marquinhos Gabriel e Giovanni, provavelmente, para domingo que vem, o Cazin, talvez um pouquinho mais. Muito importante essa semana para isso também, para a gente fortalecer mais ainda o elenco, e nós, da comissão, termos mais opção para cada jogo. Se eu não estiver equivocado nas minhas contas aqui, o Corinthians pode fazer, em abril, nove jogos de mata-mata. Como que um treinador com esse calendário brasileiro trabalha o dia-a-dia? Jogou na quarta, praticamente você treinou hoje a equipe, para um jogo no sábado. Como é que você trabalha? E também o psicológico do jogador. Ok, que são jogadores de nível de competição já elevado, mas como é que você lida com isso? O seu dia-a-dia, com nove mata-mata num espaço tão curto? Não penso lá na frente. Penso no próximo jogo, que já é de muita responsabilidade. Se eu já começar a pensar no Inter de Porto Alegre, lá a gente vai ficar louco aqui dentro. Então, Botafogo amanhã. Acabou o jogo Botafogo, a gente começa a pensar na Sul-Americana. E é assim que a gente vai indo, conversando bastante com o departamento médico, com os fisiologistas, preparadores físicos. Para que a gente coloque em campo a melhor equipe dentro das suas melhores condições. Carili, boa tarde. Você usou da sua franqueza para falar que o Santos, no primeiro momento, tem um adversário mais difícil pela tradição, a Ponte Preta. Eu gostaria de saber o que você pensa da vantagem que o São Paulo tem, pelo regulamento de poder jogar duas partidas em casa. A Federação Paulista, ela tira um pouco o equilíbrio do campeonato, tira o brilho do campeonato e acaba favorecendo o São Paulo com essa decisão? Garrafa, na minha opinião, o erro é do regulamento. Eu me colocando como presidente da Linense, de trazer um jogo para o Murumbi com uma renda boa e resolver os problemas que ele possa ter até o final do ano. Então, para mim, isso tinha que ser no regulamento. Já que não tem no regulamento, o presidente da Linense tem o direito de fazer o que ele quer e o que é melhor para ele. Se ele acha que o melhor mesmo é jogar no Murumbi e pegar uma renda grande, talvez esteja com problemas financeiros, a gente não sabe. Mas para estar tomando uma decisão dessa, é porque ele está pensando também no dia a dia do seu clube. Para mim, então, o erro é do regulamento. Sobre esse afunilamento de jogos decisivos. Você está no início de carreira, sabe e conhece muito bem a pressão que é o Corinthians. Você pensa em priorizar o campeonato paulista em relação à Copa do Brasil? Por quê? O paulista pode te dar um título e está muito mais perto. A Copa do Brasil te leva a libertadores, mas a longo prazo. De repente, você passa de fase agora na Copa do Brasil, mas o grau de dificuldade vai aumentar pela frente e você pode ficar também no meio do caminho. Numa divisão aí, o paulista nesse momento acaba sendo a prioridade pelo momento do Corinthians, pelo seu momento particular? Rafa, a gente vai priorizar sempre o próximo jogo independente do campeonato. Então, a gente vai levar a sério todos os campeonatos. A gente sabe que a gente prioriza o paulista e larga um pouquinho a Copa do Brasil. De repente, você não passa em umas quartas ou em uma semifinal e você deixou de priorizar uma Copa do Brasil. Então, não tem jeito. Equipe grande é assim, tem que pensar assim, ainda mais na nossa fase. Se a gente tivesse o último ano com títulos ou alguma coisa assim, a gente poderia direcionar alguma coisa, mas essa não é a questão. É uma questão de cobrança. Está havendo mais confiança dos torcedores, tanto com a gente da comissão como com os jogadores, mas a gente sabe que a gente tem que matar um leão a cada dia. Então, não dá para priorizar. Nossa prioridade sempre é o próximo jogo independente da competição. Primeiro, sobre o Jadson, você disse que ele deve atuar pela faixa central, mas se o Rodriguinho jogar, ele cai para a direita? A presença do Rodriguinho vai definir o esquema tático? Não. Rodriguinho, tendo condições de jogo, quem sai é o Camacho da partida. E sobre o Cleiton, também que você vai ter ele pela primeira vez, onde você pretende usar? O que você vê de positivo desse jogador? O Cleiton vai ser usado pelos lados, é um jogador que busca fundo, já acompanho o Cleiton desde o Figueirense, tirei informações do Atlético Mineiro, assistimos jogos, e é aquilo que a gente precisa, um jogador da última linha, para estar mais próximo com o Jô, para que dê também essas opções de ataque para uma bola mais em profundidade. É assim que a gente pensa em usar o Cleiton. E só confirmando, você leva ele para o jogo? O Cleiton? Sim, está relacionado para o jogo. Está relacionado para o jogo, sim. Só uma dúvida, foi falado sobre os jogadores que estão voltando, do Marquinhos e do Giovani. No último jogo, você já tinha um time mexido, fez as alterações e nenhuma delas, a opção foi pelo Guilherme. Queria saber como é que você está vendo a reação dele a isso? Porque, às vezes, o jogador te responde internamente e a gente não tem acesso. Ou, às vezes, ele não responde, e por isso que você não o coloca quando a gente só tem ali o jogo para ver. Fala um pouquinho de como é que está a relação de vocês profissional e as respostas que ele está te dando no momento que ele não entra, no momento de baixa. Está sendo muito positivo, investiário. A ideia de colocar o Felipe no jogo e não ele. A gente tinha a ideia de tirar o Jô da partida, por questões de carga de jogos. Se não me engano, vai para o nono jogo agora, seguido o Jô. É uma preocupação que a gente tem. Mas, assim, o Pedrinho sentiu e, logo na sequência, o Léo Jabá sentiu. Então, a ideia foi ficar mais com a bola, terminar o jogo mais tranquilo, já pensando na sequência do campeonato. Mas, vem trabalhando dia a dia. Se a gente tiver que colocar alguém numa armação, mesmo no lugar do Jadson, ele estando no clube e trabalhando como está trabalhando, a gente vai colocar sem problema nenhum. Valeu. Obrigado. Obrigado.